Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Comissário, a questão que aqui nos traz hoje, ou seja, das perguntas que podemos fazer à Comissão Europeia, é uma das formas poucas que estão à disposição dos cidadãos europeus de entrar em contato com a Comissão Europeia, através de nós, seus representantes, eurodeputados e eurodeputadas. E eu creio que não é sério dizer que depende da qualidade da pergunta, porque muitas das vezes são os cidadãos que conseguem identificar os problemas da não aplicação da legislação comunitária, por exemplo, em matéria de ambiente, e nós somos os seus porta-vozes. O que a Comissão faz, muitas vezes, é dizer que não tem nada a acrescentar, que a responsabilidade não é sua, que não tem culpa, e a única vez que se dá ao trabalho de verdadeiramente responder, raramente acrescenta alguma coisa em relação àquilo que nós já sabíamos. Quero dizer, Sr. Comissário, que esta é uma questão de profunda importância democrática, porque o déficit democrático que nós temos entre cidadãos e Comissão também se mede pela qualidade das respostas da Comissão Europeia aos seus cidadãos, por via dos eurodeputados e das eurodeputadas. E nesse sentido, Sr. Comissário, não é um frete, é uma obrigação democrática que devem levar muito, muito a sério.